GearBest, PC Gamer, celulares, acessórios para gamers e muito mais no link na descrição. Caramba, Johnny, Johnny, tem um negócio aqui dentro. Sim. Johnny, tem uma antena aqui dentro. Caramba, tá lagando tudo. Eita! Rapaz, mano. Tem uma antena aqui dentro. Não é uma antena, parece uma rocket. Eu não sei o que é isso. Ah, o cara me matou. Acabou de matar. E você quer ir para o GTA V agora? Não. Quer ficar mais um pouco aqui? É claro. Acho que dá para gravar mais um vídeo. Ah, tem outro negócio aqui. O outro. Johnny, vem aqui onde eu estou. Aonde? Você está aqui, rapaz. Ah, é bole isso aqui. O que? O que é isso aqui? Loucura. Thumb, thumb, thumb. Tirei a thumb rápido. Boa. Vamos voltar lá. O objetivo é tirar a thumb. Não é bocado a thumb, não. Encontramos outro objeto perdido. Ah, pô. Os malucos ali virou aliado, mano. Esse aqui? Acho que esse aqui é aliado. Aqui na frente, não. O carro da polícia aqui, mata o carro da polícia. Ó, agora tá começando a ficar legal essa porra desse gameplay. Vou gravar aqui. Cadê o... Onde que nós morreu? Aqui, ó. Vai, vai, vai. Atrás, vai, atrás, vai, atrás. Thumb, thumb, thumb. Thumb. Pronto. Tirei a thumb assim. Agora eu tiro assim, ó. Vai mais para a direita. Vem aqui onde eu tô e olha de baixo para cima. Como assim? Por quê? Sim, ó. Chega aqui e coloca a câmera para baixo. Ah. Olha só que zica. Caramba, ficou zica mesmo. Calma aí, calma aí. Tem que ficar um Pokémon para trás. Ó, eu sou hacker. Encontrei um hacker na sessão. Será o Johnny? Será o Lord Games? O lendário Lord Games. E essa bosta tá salvando as thumbinets do Nard. Trabalho, olha. Mas tá bom, vai. O que que acontece se ficar perto dele? Nada, né? Ah, ele ultrapassa. Aqui, Luiz. Aqui, Luiz. O cara tá vindo aqui. Vamos matar ele. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Aqui, ok, ok, ok. Nossa, tô cego. Meu Deus. Meu Deus, eu morri. Xablau. Morreu. Caralho, o maluco tirando o pato do qualquer lado. Não tem nem a travada disso aqui, cara. Tem, mano. Isso que é da hora. Tem? Não tem. Isso que é da hora. Eu sou noob, pô. Sou ruim. Eu vou matar o cara na faquinha. Um peito eu morro. Cadê o maluco? O cara aqui. Eu vou matar o cara na faca. Mata, mata, mata. Ai, caralho. Mata. Você morreu. Morri. Eu vou matar o cara, Luiz. Morreu. Acabei de receber uma notificação. Zoe Nicole, que é a mulher da Gearbest, que está online agora. Deixa eu chamar ela do Skype. Cadê? Essa desmata os maluco, mano. Boa, Johnny. Johnny, vem aqui, por favor. Johnny, socorro. O maluco já brotou ali de novo. Johnny, vem aqui. Não, mano. Mata o cara aqui, mano. Não, não mata o cara, não, Johnny. Vem me ajudar. Mas se eu não matar ele, ele vai matar nós. Johnny, eu estou mais preocupado aqui com o que está acontecendo comigo. O cara me mata. O cara chega aqui. Eu tenho respostas perto do cara. Mata. Nossa, mas é... Para de atirar em mim, polícia. Caralho, policial me mata. Esse está sendo o verdadeiro gameplay sem nexo nenhum. Não tem mínima lógica o que a gente está fazendo. Não, mas o que é que eu estava fazendo no GTA 4? Você jogava assim sem fazer porra nenhuma, tá ligado? Não faz sentido. Estou matando os malucos, ó. Olha, o jogo deu todo de novo. Vamos matar ele. O bom do respawn é que ele dá respawn rápido. Sim, muito rápido. O cara está atrás aqui. O GTA 5 demora uma eternidade. Cadê ele? Johnny, cadê o cara, Johnny? Ele está em cima, não está não? Não. Ele está do lado. Ele deu a volta. Ele está aí, cuidado. Não, cadê? Ah, ele está aí, ó. Estou falando que ele está em cima? Caralho, ele pegou a coisa? Mas pode que eu tire em mim, polícia. Não é da... Mano, pior que a polícia é mais difícil de matar. Caramba, lá tem uma pessoa. Eita, caralho. O que foi isso, Jesus? Johnny, como é que você subiu aí? O cara não está deixando o seu sangue. Ah, morreu. Eu estou recebendo tido não sei de onde. Ah, eu tive uma ideia. Nossa, mano. Tive uma ideia. Não, não sei. Eu não consigo andar no veículo. Os veículos estão bloqueados. O veículo sumiu aqui. Não, o veículo voltou. A Descolhi cancelou. What? Eu não sei se vocês traduziram. Oxe, eu não sei o que. Ah, parece ali. O Descolhi tinha cancelado sei lá quem. Só que, tipo, é porque o meu está em espanhol. Cancelado deve ser alguma outra coisa. Eu não matei uma boca. Nossa, eu matei agora, não era possível. Caralho, eu não matei. Ponto, eu só estou com a faquinha agora, não. Fodeu. Fodeu, velho. Onde você está? Eu estou tentando achar um carro para fazer um negócio aqui. Vamos ver. Eu vou pegar um carro aqui para mim. Eu estou saindo do aeroporto aqui. Caralho. Não tem veículo essa bosta aí? Não já se viu? Nossa, a polícia me matou. Tá. Olha, eu já peguei um carro aqui, Johnny. Ah, o carro aqui de novo, mano. Sai, velho. Nossa, o carro aqui na minha frente. O Pedro. Olha o Pedro. Pô, mano. O Pedro é parça, mano. O Pedro é parça. Olha, eu estou junto com o Pedro aqui, Johnny. Falou, Johnny. Cadê você? Eu estou com o Pedro. Você está no carro da polícia? Não, eu estou com o Pedro. O Pedro está sem roupa. O Pedro vai jogar o carro na água. Socorro. Johnny, socorro. Eu vou me jogar, Johnny. Falei. 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 Eu vou entrar aí. Calma aí. Vai, vai, vai. Entra. O personagem idiota ainda está pelo banco de trás. Falei mais ainda. Falei. Ali, volta. Vai pela direita. Vai lá no fundo. Lá tem helicóptero. Aí, ó. Segue reto aí. Eu sei, pô. Respeita, cara. Respeita. Como é que atira nesse jogo? Eita, cara. Aí o carro capota, fica de cabeça para baixo. Ah, e atira assim, ó. Eita, cara. Ó, maluco. Mano, vamos matar aquele maluco ali, ó. Vai, 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 vai. Ah, não, não atira não, mano. Não, pega outro helicóptero, pega outro helicóptero. Agora ele vai ficar inimigo nosso, vai atirar, cara. Não, se poupar o noco dele. O maluco, joga ele do carro. Ô, tem que matar o maluco de rosinha. Por que o meu personagem é mulher? Agora que eu fiquei me perguntando, né? Mata o maluco de rosinha, Duísio. Mata lá, velho. O que é que vai matar a gente, Johnny? Johnny, mata o cara, Johnny. Deixa eu entrar no saco. Deixa eu entrar no carro. Sumi daí, mano. Sumi daí, Duísio. Tô, já sumi, já. Pronto, agora eu volto. Eu não sei dirigir assim, essa porcaria. Volta, socorro. Como é que atira? Ah, boa. Nossa, olha, rebocando geral. Bata os caras. Tô tentando. Vai cair, que confinção. Meu Deus do céu, Berger. Calma aí, calma aí, eu tenho que... Tem esse helicóptero no GTA V, velho. Eita, tem um cara em cima de nós. Tenta destruir ele. Vou matar ele. Eu vou atirar mesmo. Você consegue atirar aí? Eu consigo, mas, mano, é muito obrigado, Berger. Eu só vejo o bagulho girando pra ter encontrado. Eu fico tudo. O Pedro morreu. Foi mal, porra. O cara tá na nossa frente. Nossa, eu acerto, eu tiro milho. É muito ruim eu tirar, velho. Eu só tenho R1 pra virar. Não é R1. É o R1. Eu vou formar. Caramba. Eu acho que é mais fácil o cara cair do que a gente matar ele. Também acho. Volta pra lá, volta pra lá. Agora tem outro. Me larga lá onde tem copo. Me larga lá. Vai, 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 vai. Vai, caralho. Ei, não, pô. Esquerda, mano. Calma aí. Que viagem dessa, velho. Ok. Pronto, pousado, com sucesso. Eu vou até pular, ó. Tá quase parando, o maluco pula ainda. Faz mó cedo, tá ligado? Aí você chega ali, não tem carro nenhum. Não tem porra nenhuma. Tá uma merda mesmo, viu? Ó, tem uns caras aqui, os caras da direita, Johnny. Escai no helicóptero. Vou matar eles. O cara vai terminar de matar aqui, ó. É por isso que eu mato o maluco no helicóptero, mano? Ah, cara. Sei não, viu? Ih, o cara caiu. Ih, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. O cara parou, o cara parou. Ih, rapaz. Matei. Matei, vou pegar o rocket dele. Você errou, velho. Ahn? Sim, errou, você não mateu nenhum. Matei sim, pô. Apareceu que matou? Ah, eu pensei que você tava falando do cara do helicóptero. Não, o cara do helicóptero caiu aqui. Agora eu tô pegando outro helicóptero. Tem dois helicópteros aqui. Não, o capiteru. Nossa. Vou pegar um cara aqui. Pegar um cara. Pegar o cara. Bom, Johnny, não vou criticar você. Vou lá pegar o helicóptero. Peraí, já volto. Eita, porra. Quem tá atirando em mim? Tô com o helicóptero, rapaz. Eita, porra. Nossa, eu atiro. Eita, porra. Matei. Mas matei. Acabou de matar. Vamos pegar o helicóptero aqui, maluco. Nossa. Vai, 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 corre, 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 corre. Peguei o helicóptero nisso. Pegou? Peguei. Nossa, deu uma paulada. Não, corre. Como é isso? Eu tô tipo, vendo aqui no helicóptero. No helicóptero. O computador, irmão. Caramba, que bugado esse jogo. Peguei os caras. Calma aí, eu tô morrendo com o helicóptero aqui. Nossa, tá muita briga aqui. Os caras parecem que descobriram que existe helicóptero. Cheguei. Olha, tem um corcinho amarelo aqui. Corsinho amarelo. Ah, maluco saiu do jogo, mano. Tava matando o cara, o cara sai do jogo. É, mano. Complicado essas coisas. Com o que acontece com a gente. Olha que imoge. Ai, ai, ai. Caralho. O maluco quase explodiu a rocket launch em mim, mano. Eita, caralho. Calma aí. Mano, sério, o bagulho explodiu na minha frente, porque acabou a distância, tá ligado? Uhum. E quase destruiu uma coisa ainda, mano. Cadê você? É na R$7. Esse aqui é você? Não, você tá longe. Eu tô aqui no cinto aqui, tá ligado. Ué. Caralho, eu não consigo acertar um tiro nos maluco. Ah, tá. Esse tá ali na frente. Eita. Eita. Caramba. Eu... Me rebocou. Johnny, Johnny, pausa aí, pausa aí. Pausa aí. Não dá uma pausa não, cara. Para a porra do avião aí. Do helicóptero. Eu quero matar alguém, pelo menos. Nossa, mano, eu desviio muito lá, cara, moço. Nossa, eu desviio. Você viu isso, Luiz? Eu vi, cara. Eu tô amassando ele nesse exato momento. Cara, eu não acredito nisso, mano. Eu... Nossa, veio. Nossa, você quer saber de alguma coisa? Oi. Caramba. Você roubou o Kaya. O Kaya tá do meu lado aqui. Tipo, tá entendendo o que aconteceu. Eu morri. Eu matei o Kaya. Você matou o Kaya, mano. Eu matei o Kaya. Eu fiquei aqui sozinho. Nada eu sou. Mas eu... 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 Obrigado.